A música é o grande atrativo do Festival do Crato, mas nem só. Muitos encontram na gastronomia um motivo mais que forte para visitar o sertão. Temos os ensopados de borrê, galhadas de cação, grelhados dos mais variados, temos pratos que nós fazemos em casa, que são especialidade da casa, como o bacalhau alagarteiro, febras à mexicana e queixadas de porco preto. E por aí adiante, trabalhamos mesmo com muitos pratos, todos eles regionais, para que as pessoas encontrem aquilo que não encontram diariamente no restaurante. Este sertão tem alguns anos e tem sido sempre ao longo destes anos, tem tido um certo impacto. E é sempre possível que a gente, nesta situação de virmos aqui, de termos o restaurante também muito próximo e seja visitado por muita gente, é possível que ao longo destes quatro dias ganhe-nos aqui também alguma coisa em questão de clientes. Uma barriga cheia não convida muito à prática desportiva, mas mesmo assim há quem arrisque. O Desporto Alegre montou aqui um circuito de jogos recreativos, uns jogos simples e divertidos, que podem ser jogados por toda a família. E é o que tem acontecido, desde netos a avós, todos querem testar a sua pontaria, a sua destreza, porque temos aqui um conjunto de jogos em que as pessoas demonstram a sua habilidade de várias formas, lançando bolas, distos voadores, vortexes, portanto, uma série de jogos simples e divertidos. Voltamos agora à música, orquestrada e novel vaga que fecharam a segunda noite do Festival do Grato. o Música O público alentejano é o público que nós conhecemos melhor, ou pelo menos o mais antigo, porque foram os primeiros contratos que nós tivemos em 2002, 2003. Portanto, o Alentejo tem todo um significado para a Oquestrada, para já, porque somos da margem sul e esta região toda do sul tem uma simbologia para nós. E também porque foram os primeiros espetáculos de contrato que tivemos. Agora, quando falamos de celebrar o mundo à portuguesa, é este sonho português que nós falamos do Tacho Cabito, que é esta coisa portuguesa, às vezes não sair de Portugal e sonhar com o estrangeiro, e de falar várias línguas mesmo sem ter nunca viajado. E esta capacidade que nós temos, não é? De falar outras línguas. E este sonho também de viagem e que muitas vezes nunca realizamos na vida. Os anos passam e ficamos sempre neste cantinho. e apesar da história dizer que nós somos viajantes, eu acho que os portugueses são de raiz, mas que têm o sonho de viajar. E então falamos disso, de cantar o mundo em casa, imaginar qual é o mundo. O que é o mundo em casa? O que é o mundo em casa? O que é isso? O que é o mundo em casa? A CIDADE NO BRASIL